Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo da Aqueles Aqui no Canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje temos Fabrício Verdun que voltou a falar sobre o MC Daniel enquanto entrevistava o treinador de Muay Thai, Léo Elias. Falando sobre mandar recado, quem também mandou um recado foi o Esquilho Falcão, só que para o Mr. Universo Sérgio Fialho, após a gente ter feito algumas declarações polêmicas relacionado a essas lutas de influenciadores. Temos também o bicampeão mundial brasileiro Tyson Tigre, que falou da possibilidade dele lutar contra o Popó e as consequências que isso poderia ter. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, mas antes fortalece com o teu joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, pois caso tenha qualquer novidade, você já sabe que eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Sem mais, bora começar com a primeira notícia aí relacionada ao Fabrício Verdun que voltou a falar sobre o MC Daniel enquanto entrevistava o treinador de Muay Thai, Léo Elias. Vale ressaltar que essa entrevista foi publicada há dois dias atrás, porém aconteceu logo após o comunicado oficial que o Wanderlei Silva fez no podcast do Fabrício Verdun. Então, se liga só. Lenda, passei várias madrugadas assistindo ele lutar, é uma lenda do esporte. Tipo, todo mundo que luta já viu e se inspirou nele, é impossível, não sei lá. É impossível, né? Isso é dos nossos mais do que os nossos. Aí inspirou muita gente. É. E vai rolar a luta dele com o... Não, esse é o negócio que deu agora com o Wanderlei. Ele ontem, você fez uma live, não foi na verdade? Fiz, foi ontem, ontem, acho que foi ontem ou foi ontem ou ontem? É, ontem ou ontem, é. Mas com isso aqui, vai passar pra frente e vai... Faz tempo já. Ah, é. E o Wanderlei é assim, meu. O Wanderlei é louco da cabeça. A galera não entende ele. Ele é louco, ele é louco e acabou. E eu considero o Wanderlei como se fosse meu irmão, mas eu sei como ele pensa. Ele não tá nem aí se é o segurança, se é o outro. Se tiver que brigar, ele vai brigar, ele vai largar na mão e não tem. O que eu acho hoje em dia, até queria te perguntar, Léo, sobre a falta de respeito que estão tendo com os lutadores. Tá rolando essas lutas de YouTube. Eu acho legal, eu acho legal também. Eu lutaria com o YouTube também. Mas sem falta de respeito, né? Sim, é que eles estão querendo promover de uma maneira errada. Eles querem falar, podem falar qualquer coisa e acabou. A promoção passa o limite do respeito, daí não tem como isso. E a galera, ao mesmo tempo, será que tá funcionando? Porque tá funcionando, mas não precisa... Eu acho que não precisa faltar o respeito. Eu acho que é uma via de uma mão só. Tá funcionando enquanto funciona. A maior que não funcionar é só ladeira baixa. É isso aí. E se você for com respeito e saber se promover, dando certo ou não dando certo, você tá no mesmo lugar. Você vai estar bem. É isso aí. Se você for um cara com respeito e saber promover, pô, confio em mim, vou lutar, pô. Espero que a gente tenha que fazer uma boa luta. Mas se você perder, todo mundo vai continuar gostando de você. Mas se você faz igual os caras que estão fazendo aí... Tá feio, tá feio. A hora que perde, é tipo, pô... Tá feio demais. A coisa que eu falo assim, que eu acho assim, dessas lutas de youtuber contra lutador que estão fazendo o respeito, eu acho legal o evento acontecendo, tá subindo o nosso esporte, tá acontecendo, mas, por exemplo, uma coisa que eu sou muito das antigas também, por exemplo, eu tenho certeza que aquele cara, esse MC Daniel, não sei o que aí, se ele botar ele, que ele falou um monte de coisa do Vanderlei lá, falou um monte de besteira, botar ele contra até o filho do Vanderlei numa academia pra largar na mão, não vai. Não vai. É cagalhão, não vai. É cagalhão, tenho certeza. Então, se tu fala alguma coisa, tu tem que ter o culhão pra segurar. Se tu segurar a bronca, e ele fala assim, ó, eu vou na academia, dando exemplo, eu vou na academia fazer só nós dois, eu não preciso nem filmar e largar na mão. É real, fazer uma parada real. É, mesmo ele apanhando... É sério, agora é sério. Coisa de homem, se ele for lá apanhar, eu vou lá e cumprimento ele. Parabéns. Mas se não fizer isso aí, a palavra... Porque a minha cagalhão ainda acabou. É cagalhão. As pessoas não entendem que a palavra não acaba quando ela sai da boca, né? Ela tem a consequência, né? Ela tem a consequência. É isso que tem a consequência. Então tá aqui o vídeo, eu falar um negócio, a hora que eu sair, eu tenho que arcar com as consequências do que eu falei no vídeo. É isso aí, eu acho também. Então, assim, eu acho que se falou, tem que segurar a bronca. Tu segurou a bronca, ó, vou te respeitar, eu vou te complementar depois. Mas eu ainda não vou curtir, mesmo que ganhar, eu não vou curtir. Com desrespeito, eu nunca vou gostar. É isso aí. Beleza, ganhou, é bom lutador mesmo, mas não vai ter o meu respeito. Tu planta, tu pode. Você vai ganhar, você é um ótimo lutador, mas o meu respeito você não tem. Eu sou da antiga também, se falar, segurar a bronca, eu vou te respeitar. Se tu segurar a bronca, for numa academia ou qualquer coisa, mesmo que não for oficial, largou na mão, apanhou, mas foi aqui... Opa, pará. E falando exatamente sobre essas provocações dos influenciadores aos lutadores, o Skill of Alcão mandou um recado para o Sérgio Fialho após este ter falado sobre o boxe. Pega a sua visão, rapaziada. Ontem eu estava assistindo o canal do Alpha 2.0. Sou muito fã do canal do Alpha, porque ali está toda a treta da internet, é um canal que... de entretenimento, né? É o canal que eu... É o canal do YouTube mais assista, é o canal do Alpha 2.0, tá? Um abraço aí, meu parceiro. Vamos lá. Eu vi lá que o... um influence, acho que vai lutar, não sei se desafiou, tal, o Tyson Tigre, né? O que é ex-lutador de boxe, e agora também é fisiculturista. Não sei se é ainda ou também é ex. O influence falou do boxe. Esse é o maior problema. Ele começou a criticar o boxe, falando, se não fosse os influences de hoje, o boxe teria morrido. O boxe estava largado e abandonado. Vocês têm mais é que agradecer a nós, influenciadores, principalmente ao Whindersson. Se não fosse por ele e por nós, ninguém mais falava nessa f*** de boxe. Meu amigo, respeita o boxe. O boxe tem história. O boxe conheceu o boxe ontem, tá? E o boxe tem história. Você acha que o boxe começou por causa do Whindersson Nunes. Antes de falar do boxe, você no mínimo tem que conhecer a história do boxe, os nomes que passaram, medalhas sendo conquistadas, cinturões sendo conquistados, tá? O boxe tem uma história. E a história do boxe nunca vai ser apagada. E nem ser lembrada pelos influencers, tá? Só pra mostrar uma noção, vocês influencers estão vindo pro boxe pra ganhar dinheiro. Nós, boxeadores, não tô indo pro YouTube pra ganhar dinheiro, não. A gente tá aqui no nosso local e vocês estão vindo até a nós. Pedir ajuda. Na verdade, vocês estão pedindo ajuda pra nós. Porque o boxe no Brasil, ele pode ser fraco, né? Por falta de campeões mundiais, por falta de apoio, por falta de estrutura, por falta de 3 a 5. Sim, pode ser fraco. Mas se você pegar o boxe em geral, mundialmente, o boxe é muito grande. Vai nos Estados Unidos, verá? Pra você falar do boxe, você no mínimo tem que ter feito alguma coisa pelo boxe. Então, mesmo que seja brincando, mesmo se você fale brincando, mais pra chamar atenção, mesmo pra vender a luta, seu com o Tais Tigre. A primeira local, respeito. Respeito. Tem que brincar, mas é brincar com respeito, tá bom? E não ficar falando besteira aí na internet. Beleza? Falando que o boxe não é nada. Se não fosse vocês influência. Só pra você ter uma ideia, eu nem sei quem é você. Nem sei o seu nome, pra vocês ter. Tá ligado? Nem sei. É porque eu acompanho o canal do Alpha, ouvi lá que o influência aí, falando de seguidores, e que o boxe tá morrendo e vocês salvaram o boxe. Respeita a história, respeita o boxe, respeita a nobre arte. E desejo pra você, não sei se vai acontecer mesmo a luta, você e o Tyson, Tyson Tigre. Não sei o que vai acontecer. Nunca vi o Tyson Tigre lutar, né? Conheço ele pessoalmente, mas lutar mesmo, acho que eu nunca vi. Se eu vi, eu não me lembro. Mas com certeza ele vai te bater. Né? Porque se ele treina, ele vai te bater. Abraça aí, treine para não passar mico. Igual muitos de influência que vieram para o boxe, vieram passar mico. Não vieram para ajudar o boxe não, vieram para passar vergonha. Valeu? Espero que você não seja mais um no meio do boxe para passar vergonha. Valeu? E a última notícia que eu queria trazer para vocês é relacionado exatamente a pessoa que vai lutar contra Mr. Universo Sérgio Fialho, o bicampeão mundial Tyson Tigre, pois este, no dia de hoje, postou um vídeo nas suas redes sociais respondendo a pergunta se ele desafiaria o popó e quais as consequências isso poderia ter. Eu vou estar mostrando aqui para vocês mas antes fortalece com o teu joinha, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E queria dizer também muito obrigado Esquiva Falcão por nos seguir pois é uma honra para nós ter uma lenda viva do boxe acompanhando a gente. Sem mais, bora para o vídeo. Eu desafiaria o popó sim. Lutaria de igual para igual não. Entendeu? Você tem que entender uma coisa. Eu e o popó somos dois lutadores de boxe profissional. O popó é o ídolo máximo no Brasil da minha modalidade. Então jamais lutaria de igual para igual com o popó. E também jamais desafiaria na verdade porque não tem nada a ver eu desafiar o popó. Não sei se você sabe o popó ele pesa 75 80 quilos no máximo quando ele está gordinho mas quando ele está lutando ele pesa em torno de 65 69 70 quilos é o máximo que ele pesa para lutar. Eu peso 115 quilos 115 quilos de massa muscular. Então são quase 40 quilos a mais do que o popó sabendo lutar. isso faz muita diferença. Entendeu? Então é muito peso. Então como eu havia falando eu peso 115 quilos popó com 65 eu estou com 50 quilos a mais do que o popó quase o dobro do peso dele. Imagine um cara com 115 quilos que sabe bater sabe colocar o golpe sabe o jeito de colocar o golpe batendo em um cara de 60 quilos. por mais que o cara seja bom por mais que o cara seja campeão mundial o copão campeão mundial o máximo respeito eu já falei aqui cara pode vir acontecer um acidente até de óbito entendeu? Porque é 115 quilos de massa muscular sendo jogado por um cara que treinou isso a vida inteira a vida inteira eu treinei bater é 30 anos que eu vou treinando bater golpear então a minha massa muscular cresceu e a minha agilidade cresceu junto com ela bom rapaziada esse foi mais um vídeo de hoje se você assistiu até aqui fortalece com o teu joinha se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito pois caso tenha qualquer novidade eu vou trazer pra vocês em primeira mão sem mais valeu e até a próxima